e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal esse vídeo vou te mostrar mais uma forma tá ok mais uma forma mais um tipo de nicho mais um tipo de produto digital que você pode tá vendendo aí através do mercado livre e tá ganhando muito dinheiro tá é pode ser que você nunca tenha visto se você já viu esse tipo de conteúdo se você me segue tá aqui no meu canal tem diversos vídeos inclusive esses vídeos aqui eu tô passando mais aqui agora esse daqui para mais acima tá e tem outros dias aqui no canal que eu falo sobre esse método tá graças a Deus esse método tá mudando a minha vida porque tô fazendo venda todo dia tá eu já vendo no mercado livre digital desde desde 2015 é que acontece e com isso eu continuo vendendo até hoje tá ok para você ver tá para você ver que de fato eu não tô com brincadeira não tô mexendo tá só trago conteúdo de valor tá conteúdo que de fato se você aplicar é você vai ter resultado é só acabei de publicar aqui o esse print aqui do meu e-mail terei agora pouco é esse print tá ok e mandei aqui no grupo de alunos se pedir o resultado resultado que eu tenho vendendo todo digital através do mercado livre e vou passar para você vou te mostrar aqui de forma gratuita como que eu faço aqui na prática como que eu faço na prática para ter anúncios ilimitado isso mesmo que você ouviu ter anúncios ilimitado no mercado livre livre e a gente sabe que quanto mais quanto mais anúncio você tem na vitrine do mercado livre principalmente para aquele tipo de nicho você cara é estouro de venda tá lembrando vamos abrir vamos vamos frisar um pouco aqui tá ok não precisar um pouco aqui peraí vamos vamos esperar um pouco que eu tô muito estou muito acelerado aqui nesse vídeo tô muito acelerado porque cara esse método aqui é um outro método show de bola tá é para você é para você ganhar dinheiro muito mais fácil que é vender como afiliado não sei se você quiser tráfego pago tá a gente tá falando aqui de tráfego orgânico usando usando aí a marco tempo esse aí do mercado livre tá ok e outra tá eu tô falando do mercado livre tem uma infinidade de plataforma que faz o que dá para você fazer o mesmo sistema e ganhar dinheiro eu vou estar trazendo tudo isso aqui para vocês também tá então se você não é se está aqui no canal já não perde tempo se inscreve aí você tá deixando tá deixando de ganhar dinheiro tá tá deixando de ganhar dinheiro então se esse vídeo tá tá se está gostando desse conteúdo tá ainda que a pouco a gente vai pra prática já se inscreve no canal não perde tempo se inscreve no canal que eu tá publicando de dois a três vídeos por semana aqui nesse canal tá ok é inclusive também quero chamar vocês para conhecer o canal da lá também não tá vendo é ver o negócio foi assim a cai venda já na gravação do vídeo é quero convidar vocês aqui pra se inscrever no canal da nossa parceira agnalmeida que é o canal máquina de mídia cara você vai aprender a criar agora imagina você é sabendo vender esses produtos e você agora aprender a criar essas imagens essas imagens para vender esses produtos aí no mercado livre cara é batata funciona muito mais rápido que youtube muito mais rápido que tiktok kawaii cara show de bola esse método eu vou te mostrar agora na prática mais um produto mais um nicho de produto digital que é infinidade você pode estar ganhando dinheiro aí no mercado livre você vai vender no mercado livre produtos digitais e com isso ganhar dinheiro sem muita enrolação vamos para a prática agora presta atenção presta atenção agora na facilidade para criar esse tipo de anúncio tá olha só vou entrar aqui em uma pasta minha inclusive tá é se você que é aluno meu ou que você quer ter acesso a essa pasta é pode entrar em contato comigo essa pasta ela tá sempre constante atualização tô publicando conteúdo lá e essas partes tem os produtos que eu vendo no mercado livre vou entrar aqui na pasta tá é vou até eu tava querendo olhar eu tava adicionar mais um novo produto aqui adicionar tá ok é bom então o que é que eu vou fazer aqui agora vou escolher aqui um produto aqui eu vou no mercado livre e vou criar um anúncio aqui em menos de um minuto tá ok a partir do momento entrando aqui na no mercado livre vou criar um anúncio em menos de um minuto para você ver como que é fácil se criar ativos e gera visita demais tá quanto mais anúncio criar quanto mais anúncio criar mais resultado você tem tá ou seja mais exposição você vai ter na vitrine do mercado livre e mais possibilidade de venda você vai ter deixa eu só baixar aqui esse lá que não vou conseguir gravar né olha só lembrando pessoal que é quando ele fala assim vender todo dia vamos vamos parar um pouco aqui que é bom a gente aconselhar e e e formar uma mentalidade de um empreendedor que aqui tem que acreditar no que tá fazendo não acreditar em promessas tá um exemplo não é porque eu falo que ganha de três a quatro mil reais que você vai achar que vai ganhar do dia para noite três a quatro mil não existe uma construção tal que se essa construção a construção de seus ativos tá os seus seus ativos dos seus é criativos tá onde você vai criar que ser esses anúncios você vai criar dentro da plataforma então quanto mais você cria mais exposição na vitrine você tem então se eu tenho mais exposição para aquele determinado produto vou ter o que mais visita é consequentemente mais venda não é que você do dia para mim já vou comprar vou ter acesso ao treinamento inclusive pessoal o nosso treinamento tá com preço muito risório esse método aqui é um método inovador tá aqui se tem eu não sei mas acredito que tenha isso por aí no nas plataformas de venda tá e você tendo acesso a esse produto a esse método cara você vai vender muito mais rápido vai por mim muito mais rápido que eu qualquer outra forma que você já fez até agora tá sendo acredita então esse treinamento e começa a aplicar tá ok vamos lá então é só vamos pegar aqui agora tá não adianta ninguém olhar na url lá do drive que antigamente eu não pensava nisso eu deixava ler o rl e a turma lá e copiava meu drive e eu pedia tá é vamos lá então vou pegar aqui um produto aqui agora tá chovendo pronto aqui agora olha só eu só achar aqui um produto olha só a quantidade que tem aqui nessa porta aqui tá é vamos lá então vou pegar aqui a esse daqui disso vamos pegar aqui um produto chover aqui olha só vou pegar um produto aqui eu peguei esse produto aqui que tem 200 artes de mídias sociais tá ok 200 mais 200 artes de mídias sociais olha só como é que vou criar uma anúncia aqui bem fácil esse vídeo vai terminar daqui a pouco tá ok eu vou só mostrar esse método aqui esse vídeo vai terminar daqui a pouco olha só olha só que toca isso aqui tá eu tenho esse produto aqui que são 200 artes de mídias sociais tá ok olha só agora eu vou aqui para o mercado livre olha só vamos pegar aqui olha só tem esse produto aqui é arte de mídias sociais tá ok é um produto aqui ó inclusive explota aqui ó é para que gosto tá de 300 imagem olha só gente olha só isso aqui tá olha só isso aqui olha olha como que eu vou criar um anúncio aqui em menos de um minuto não acredita quer contar aí bota o contador aí coloca o contador aí vou criar aqui esse anúncio em menos de um minuto vou te mostrar aqui agora como que eu vou criar esse anúncio aqui e lá a gente tem um equipe de suporte que é 10 tá ok olha só contando agora eu vou ter esse anúncio em menos de um minuto olha só já viu anúncio aqui esse anúncio aqui né desse dessa pessoa que tá vendendo já fez 68 vendas tá ok e agora eu vou criar esse anúncio agora em menos de 30 em menos de um minuto olha só presta atenção que eu vou fazer aqui agora tá olha só vou clicar em copiar anúncio olha só isso aqui tá clique em copiar anúncio olha só é utiliza essa ferramenta aqui no treinamento no ensino qual que é essa ferramenta vou descer aqui abaixo tá ok vou só dar prestar atenção um pouco na descrição vou mudar aqui para frente grátis quantidade vou colocar aqui 600 para se tratar produto digital pode colocar até 6.000 unidade produto novo aqui eu costumo deixar um pouco mais barato do que eu poder que o absoluto anunciando colocar aqui por é 15 e 90 show de bola tá tá aqui feste grátis porque é produto digital vou só dar uma olhada aqui um pouco na descrição para ver se não tem link tá ok cadê deixa eu ver chover olha eu acho que não deu um minuto na nota não deu nada não beleza olha só vou fazer o que vou clicar em publicar ok e pronto acho que não foi nem um minuto não foi nem um minuto olha só vamos ver se tá na minha conta mesmo de bola tá o produto aqui na minha conta olha só se você não acredita que tá na minha conta vou te mostrar agora aqui na minha conta aqui para você ver que de fato explotar minha conta copo vem tudo bem bem imagem vem tudo para cá e depois é que eu posso fazer depois eu posso fazer manual também posso fazer aqui é criar um anúncio com cada imagem dessa cada imagem dessa que eu posso fazer um anúncio agora vamos olhar aqui agora tá ok vamos olhar aqui agora se realmente esse anúncio foi na minha conta vou clicar aqui agora aqui na minha conta vou aqui em anúncios tá ok vou aqui anúncios dentro da minha conta tá e vou aqui agora descer bem no finalzinho lá embaixo pra pra cadê uma quantidade de aluncio que eu já tenho já aqui já vou descer aqui embaixo vou na última na última a segunda tela dos anúncios e bom tá aqui nosso anúncio vai ficar aqui para baixo tá aqui o anúncio criado tá vendo acabou de criar aqui agora olha só todas as qualificação perfeita tudo show de bola 600 unidades como eu tinha colocado lá beleza show de bola gente funciona tá aqui tá pronto aqui duplicado eu ensino esse eu ensino na prática esse aqui como que você pode cara você pode ter anúncios infinito infinito inclusive nessa plataforma aqui eu posso fazer esse sistema de anúncio olha só eu tenho uma conta com plano limitado com a casa aqui é top demais tá eu posso eu posso fazer o que eu posso publicar anúncios limitados eu posso fazer aqui sobre se eu tiver um tempo para trabalhar duas horas por dia eu faço em torno de 50 a 40 anúncios no Mercado Livre ou seja com isso eu vou ter mais exposição na vitrine né que seria ali na no feed do Mercado Livre e com isso a minha chance de aumentar a de possibilidade de venda vai a mil beleza gente é isso aí espero que tenha gostado desse conteúdo é mais uma forma para você ganhar dinheiro tá com o produto digitais já vendo bastante já com o Mercado Livre utilizando esse método se você quer entrar para a nossa área de membro o link vai estar aqui na descrição desse vídeo onde você pode tá faltar para participando o preço é bem risório para você saber o preço clica no link no link tá aqui na descrição esse vídeo vai ser o primeiro link também vai estar fixado no primeiro comentário onde você pode ter acesso pelo preço eu te digo tá que é mais barato do que uma pizza com uma coca para você ter acesso a esse método e se você começar a vender através do Mercado Livre beleza eu vou ficar por aqui espero que tenha gostado do conteúdo e te vejo lá na área de membros